A produção industrial brasileira cresceu 0,7% em setembro na comparação com o mês de agosto. Já em relação a setembro de 2012, a alta na indústria foi de 2%. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. 13 dos 27 ramos pesquisados registraram aumento na produção. O setor que mais puxou o crescimento foi o de veículos automotores, com alta de 6,2%. Setores como equipamentos de transporte e produtos químicos também contribuíram para a alta da indústria em setembro. Considerando os nove primeiros meses de 2013, a atividade industrial registrou aumento de 1,6% em relação ao mesmo período do ano passado. De Brasília, Graziella Mendonça. Legenda Adriana Zanotto